. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a influência que isso tem sobre os santos. Raramente nós temos essa oportunidade para falar isso para os irmãos. Nós temos entre nós, irmãos com espírito forte, mesmo que haja em casa, um prato chinês, um jogo de prato chinês com dragão em cima, porque os pratos chinês são com dragão. O irmão Dong, quando a gente era bem criança, eu me lembro claramente, ele foi convidado na casa de um irmão e serviram comida nos pratos com dragões. O irmão Dong falou, e eu me lembrei disso, irmãos, é bom não usar esses pratos. Quebre esses pratos, para não dar espaço para o inimigo. O dragão é em cima do inimigo, as coisas chinesas estão cheias de dragão. Irmãos, não comprem tudo que é chinês, eles fazem o negócio da China, você não. Muitas vezes vão vender coisas de dragão para você, coisas de idolatria. Não comprem camiseta com letras chinesas, palavras chinesas, sem saber o que está escrito. Pode ser uma coisa da idolatria. Uma vez a minha mãe estava andando lá aqui no Brasil, de carro ali, daí passou um rapaz com uma camiseta aí, chinês, andando assim, pá, com a letra chinesa. Minha mãe morreu de rica, deu gargalhadas. Eu disse, o que foi mãe? Sabe o que está escrito na camiseta dele? O rei do torresmo. Esse chinês põe uma coisa que não tem sentido nenhum. Ele põe lá e o pessoal brasileiro compra e fica tudo lá. O rei do torresmo. Mas tem pessoas sensíveis. E quando é visita na casa desses irmãos, encontra objetos. E quando jogam fora esses objetos, seja um lençol, seja uma camiseta, seja um crucifixo, uma correntinha, que a avó deixou e está no fundo do baú, tem influência. Tem irmãos que não têm influência. Eles são fortes, o espírito deles está blindado, mas tem irmãos, a maioria dos irmãos tem sensibilidade. E começa a ter sonho de noite, pesadelo e assim por diante. Isso chama fazer limpeza, isso chama limpar o passado. Tem irmãos que eram espíritas antes e tem aquelas roupas do espiritismo ainda guardadas no guarda-roupa. Não usa mais, está lá. Isso abre portas para o inimigo. Tatuagens abrem portas para o inimigo. A Bíblia fala claramente que é uma prática demoníaca marcar o corpo. Dá para remover a tatuagem, dói um pouco, mas com laser dá para remover. Nós temos que fazer uma limpeza. Hoje o inimigo ataca de todos os lados. Uma vez nós fomos na casa de um casal, no outro país. E daí a irmã, a esposa do irmão responsável, falou, todas as noites, às três da manhã, ela acorda com pesadelo. E ela levanta para orar, 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 orar. O que ela vê? Ela vê uma figura demoníaca aparecendo para ela, acordando ela para ela orar. Acorda para orar, uma figura demoníaca. E estávamos hospedados lá, Roberto Granner, eu e outro irmão. Daí eu falei, irmã, tem alguma coisa nessa casa? Ele falou, Ezra, não tem. Nós sabemos que não deve ter. Nós somos da igreja já há mais de vinte anos, não tem. Daí o irmão que estava conosco, estava hospedado no quarto do filho, falou, irmã, eu vi uma coisa na mesa do seu filho. Irmã, o irmão falou, o que é? Aquele baralho com as figuras do Yogiô, que a Globo exibiu um bom tempo na televisão. Aquelas figuras demoníacas. Daí ele trouxe aquele baralho, aquelas cartas. E quando a irmã abriu assim, falou, está aqui ó, o que eu vejo todos os dias. Uma das figuras é que ela via todos os dias. E daí nós tínhamos que viajar. Daí nós falamos para essa irmã e para o marido, tem que queimar. Mas não é você que tem que queimar, ele tem que queimar. Daí nós fomos, viajamos, depois ela mandou uma mensagem. Eles pegaram o jogo de cartas e falaram que o filho estava com um comportamento muito estranho ultimamente. Daí eles foram para o quintal do fundo, pegaram aquelas cartas, jogaram gasolina em cima, atearam fogo e não pegavam fogo. Não pegavam fogo. Daí jogaram mais gasolina, tentaram, tentaram, finalmente pegou fogo. Daí quando pegou fogo, começaram a queimar o filho e de repente, oh, o negócio saiu de mim, ele falou. Irmão, não estou contando historinhas, historietas. Estou falando, irmãos. No tempo do fim, essas influências demoníacas vão aumentar. E nós precisamos nos guardar. Nós temos que limpar as nossas casas. Para não dar, especialmente em vigiar pelos nossos jovens, adolescentes, que trazem coisas para casa sem nós sabermos. Nós temos que aperfeiçoar os nossos filhos. Falar a palavra de Deus para eles, vaciná-los, inoculá-los, imunizá-los. Amém. Amém.